Vamos lá, eu acho que foi moleque. Foi moleque, acho que sim. Então, obrigado Carlos pela presença. O Carlos é professor na Escola de Artes, Humanidades e Ciências Humanas da USP no Campus Leste. Graduado em Matemática por UIM na Universidade de São Paulo. Tem um doutorado com a tradução dos livros aritméticos dos elementos de Euclides. Foi pesquisador e ainda é pesquisador no Laboratório SPER, na Universidade de Paris 7 e do CNRS. Foi pesquisador visitante pelo Instituto de Estudos Avançados de Paris do ano de 2016 a 2017. É o que eu lembro que além dessa pesquisa, o Carlos é muito bom. Obrigado, Carlos. Obrigado, João, pelo convite. Muito obrigado pela introdução. Quero aproveitar esse momento para agradecer a vocês todos pela presença. Eu me sinto aqui sob uma responsabilidade enorme, então, de falar desses assuntos mais ou menos distantes para vocês. Eu espero fazer jus a essa responsabilidade nessa hora que segue. E, evidentemente, eu fico à disposição para perguntas, para discussões. Eu espero que este evento seja apenas o primeiro de outros que a gente poderá organizar. Eu, então, vou organizar a apresentação. A organização está organizada da seguinte forma. Eu tenho algumas imagens, uma série de imagens para mostrar para vocês que complementam o que eu vou tentar aqui explicar e contar e narrar a partir de um roteiro que eu vou consultar aqui o tempo todo. Então, eu não vou ler a apresentação, vou visitando um trecho ou outro, mas eu vou frequentemente consultar o meu roteiro para eu não me perder também. Então, esse assunto é próximo ao assunto da minha especialidade, mas não é a minha especialidade. Quando o João me convidou, eu fiquei pensando, bom, o que talvez fosse interessante para um público que eu não conhecia direito, mas que eu sabia que estava ligado ao Centro de Estúdios Herênicos. Eu falei, certo? Sim. E, então, o que será que talvez possa ser um primeiro contato? Então, a escrita como possível interesse comum, mais do que a matemática, contudo, sem deixar alguns aspectos da história da matemática de lado. Então, no desenvolvimento da escrita, que se dá em torno dessa época, um certo estágio crucial do desenvolvimento da escrita, que se dá em torno dessa época, 3.200 antes da nossa era, há também o desenvolvimento do que a gente poderia chamar matemática, mas num sentido muito geral, num sentido muito largo do termo. Não é a matemática que se estuda hoje na universidade, não é a matemática que se estuda hoje na escola secundária, e não é também a matemática com a qual vocês talvez estejam já acostumados a partir dos textos gregos. Então, digamos, é uma certa aritmética, algumas técnicas de contagem, um certo poder de modelar o mundo a partir de números e medidas e algumas operações com esses números e medidas. Isso normalmente é descrito na literatura como a contabilidade. Então, essa é a primeira ligação entre escrita e contabilidade. E o advento dessas duas práticas, escrita e contabilidade, no caso do antigo Oriente Próximo, se dá, então, na cidade de Uruque, por volta do ano 3.200 antes da nossa era, e é muito interessante que isso coincida, então, com o surgimento de uma cidade que às vezes a gente chama de metrópole, sem querer muito entrar nas definições de o que é uma cidade e o que é uma metrópole, mas, enfim, uma cidade de grandes proporções, que contava com pelo menos 20 mil habitantes, alguns colegas da área sugerem 50 mil habitantes, e que no seu auge tinha uma superfície de 2,5 km², pouco menos, 2,3 km², o que é de longe muito maior do que qualquer outra cidade da região da Mesopotâmia, naquele território, é o que a gente às vezes vê na literatura como a primeira metrópole, a primeira grande cidade. A localização a gente tem, Carlos? A gente tem, eu vou mostrar uma, já já, daqui a pouquinho, né, acho que não sei se é o primeiro, né, mas tá bom, tá ótimo, pode estar, né, está ótimo, né, a gente precisa coordenar a... Então, pensei nesse tema como um primeiro contato, não é o meu tema principal, eu tenho trabalhado bastante com uma outra época, o começo do segundo milênio, isto é, mil e quatrocentos anos depois disso que eu vou falar agora com vocês, onde a gente tem um tipo de matemática que era praticada nas escolas de escribas, e que ficou registrado, então, através, né, de um material escolar, inclusive por esses aprendizes de escriba, e por alguns textos que a gente chama, ainda talvez, de um jeito controverso, de eruditos, porque parecem não fazer sentido na matemática escolar, porque tem coisas mais elaboradas, mais sofisticadas, e que talvez sejam manuais, que os escribas mais experimentados, mais experientes usavam para registrar sobre um incidente, ou talvez para compartilhar, mas sim, né. Depois, esse trabalho com material posterior, né, eu vou um livro, depois eu posso circular, né, mas eu vou circular, se eu tenho que sair daqui, né, pessoal, para saber que é um outro tipo de coisa, né, quando a gente fala de matemática da Zobotânica, há vários sentidos possíveis para isso. No período paleobagnônico, que é o meu período principal, né, de trabalho, você vai ver coisas parecidas com essa questão no livro. No período de Uruk, a gente vai ver, o que a gente vai ver daqui a pouco, nesses slides. Bom, isso, achei tudo de introdução, da introdução. Há uma questão de método importante. Como estudar, então, o desenvolvimento inicial, a emergência da escrita, da contabilidade, e da vida em metrópole. O problema de estudar a emergência da escrita é que os passos que levaram até, então, a uma boa formulação da escrita foram realizados antes da escrita, e por isso não puderam ser registradas de modo escrito. Como acessá-las? Nós podemos acessá-las de duas maneiras. Então, João, próximo, está aqui, por favor. Duas maneiras, ops, ops, ótimo, né? Há o pequeníssimo conjunto de relatos literários, ou, assim dizer, mitológicos, e há a evidência material. Os relatos literários conhecidos, que falam da escrita, do advento da escrita no Antigo Oriente Próximo, especialmente no Mesopotâmico, são três. Há esse conto chamado Emmerkar, do Senhor de Arata, onde dois governantes, então, Emmerkar, que é o governante de Urquim, o rei de Urquim, e o Senhor de Arata, que é o rei dessa localidade fabulosa, lendária, chamada Arata, que talvez ficasse no Elã, que corresponde a uma território do atual Ilã, eles entram em discórdia, e o que se provar mais sofisticado, mais inteligente, simbolicamente, domina a cidade do outro. E eles começam, então, a trocar mensagens. Até o momento em que Emmerkar decide gravar, registrar a sua mensagem em um pedaço de argila. É nesse contexto, então, que a gente vê a invenção da escrita. Ele escreve a mensagem em um pedaço de argila, envia, então, pelo seu mensageiro, para o Senhor de Arata. O Senhor de Arata estava lá esperando escutar uma mensagem, contada pelo mensageiro, mas ela era tão sofisticada que não podia ser contada, precisava ser escrita. Ele pega o pedaço de argila e só consegue exclamar. Mas isso são cunhas, as cunhas do sistema cuneiforme de escrita. Como assim? Você nem vê uma coisa que não é falada, que não é reportada oralmente. E uma das interpretações é que com esse ato, o Indakar, o rei de Uruque, conseguiu fazer com que o Senhor de Arata lhe obedecesse. A ordem era leia, pegue o tabulete e você não tem como se engajar na leitura se você não obedecer esse ato. Então, de pegar o material, de voltar os seus olhos para o que está escrito. De qualquer forma, esse relato, fictício, da invenção da escrita, mostra uma coisa muito interessante. A escrita é uma invenção das pessoas, é uma invenção humana nesse relato. É diferente do relato do Enki e Inanna. Enki é um dos deuses sumérios. Inanna é sua filha, identificada a estar no panteão acadiano. e Enki, então, é detentor das grandes habilidades, dos grandes poderes que tornam, então, a civilização o que ela é. São chamados me. Às vezes, a gente vê isso no coral, os mes. A palavra me, em sumério, quer dizer sem. Então, haveria aí uma centena de grandes poderes. um deles é o da escrita. Inanna quer levar esses poderes para sua cidade, que é o Uruk. E, para isso, então, entorpece o páreo, engana, pega todos esses poderes, incluindo a arte do escriba, coloca no barco celeste e leva isso para o Uruk. Então, é com esse ato que o poder da escrita teria chegado às pessoas. E o último relato do período helenístico do Perosso, aí vocês devem conhecer, não é? Ele conta que um dos grandes sábios míticos, chamado Oanes, que é uma figura que a gente vê representada nos afreços, nos relevos neoassírios, a figura meio homem, meio, uma figura meia homem, meia peixe, ele teria, então, teria sido responsável, surge do mar, talvez, do Golfo Bérsico, e teria sido quem entrega, quem revela à humanidade tudo o que ela precisa para a civilização. E aí, você tem a escrita, as ciências, e as artes, e segundo esse relato, nada foi inventado depois. O Annes trouxe tudo que era necessário. bom, esse é um jeito de estudar a invenção da escrita, mas, convenhamos, é mais um jeito de estudar como a Mesopotâmia, como uma certa parte da cultura da Mesopotâmia, via a escrita, do que estudar propriamente a invenção da escrita. Bom, aliás, trata-se de invenção, trata-se de descoberta, trata-se de desenvolvimento, de emergência, eu vou usar frequentemente essas palavras de um jeito informal, pouco rigoroso, mas acredito mais que se trata de desenvolvimento, de emergência, de aprimoramento do que propriamente uma invenção, que nos remete à ideia de que um dia alguém falou hum, está ruim o mundo desse jeito, se a gente inventar a escrita, não é essa a ideia. Ok, então, a gente vai partir para a análise da evidência material. Então, como disse para vocês, estamos em Uruque, fim do quarto milênio, 3.300, 3.200 antes da nossa era, o quarto milênio antes da nossa era, e onde, de onde foram insumados cerca de 6.000 tabletes ditos arcaicos, às vezes a gente se refere a esses tabletes como portando um registro gráfico que levaria depois ao registro cuneiforme, à escrita cuneiforme, por isso eles são inscritos como proto-cuneiformes. A gente vê esses dois nomes usados de maneira intercambiável na literatura, arcaicos ou proto-cuneiformes. O desenvolvimento de técnicas de controle é a chave para essa história. são técnicas de controle ligadas à administração, ligadas à contabilidade. Bom, na verdade, a própria contabilidade já é uma técnica de controle, a administração também, o controle sobre o que se planeja, o controle sobre o que se faz, no caso da contabilidade, também o controle sobre o que se fez. É o registro de entrada e saída de animais, de pessoas, de mercadorias, especialmente as commodities na mesopotâmia, a cevada, os grãos. E esses primeiros registros escritos que a gente vai ver daqui a pouco correspondem a técnicas já razoavelmente complexas de contabilidade que fazem sentido numa cidade como Uruque, já razoavelmente complexa. Complexa no sentido de que a especialização do trabalho nem todo mundo mais era, por exemplo, responsável pelo plantio, pelo cultivo ou pela coleta que seja do seu alimento. Você tinha alimento a partir de um agricultor, a partir de um comerciante, a partir do seu trabalho para o palácio, para o templo, para uma grande instituição e em troca você realizava um trabalho especializado. A especialização do trabalho, o armazenamento, a estocagem, o planejamento do fluxo de mercadorias de maneira geral fazem parte daquilo que é necessário para se constituir uma cidade e isso então se torna mais complexo ou melhor dizendo os horizontes de possibilidade se tornam mais complexos, mais amplos à medida que você tem técnicas de controle mais complexas, mais amplas e as coisas se retroalimentam ou se alimentam circularmente talvez seja melhor falar assim. Os vestígios que a gente tem são o primeiro grupo de vestígios eu acho que já está na próxima slide Ah, essas são as referências eu pus no começo só por uma questão de sinceridade. Então os dois materiais básicos para essa apresentação são esses dois livros o Archive Bookkeeping e o Visible Language os dois tratam mais ou menos da mesma coisa e de onde eu tirei todas as figuras que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o próximo se vocês quiserem também ver umas coisas coisas de guias adicionais é um clássico o livro da Denise Chubat Besserat sobre a produção com a escrita muito parecida com as coisas que eu vou mostrar aqui o Escrever na Suméria do Brasné tem uma visão alternativa recentemente o Prof que está no próximo grupo de pesquisa o Laboratório de Antioquia de Próximo fez um mestrado exatamente sobre essa época que deve estar no livro do Banco de Pérez Estouzco Passando para o próximo o mapa a gente então está aqui embaixo vocês estão vendo o Uruk não sei se dá para ler aqui em uma das cidades aqui embaixo na região da Suméria em algum momento a gente vai também um pouquinho acima de Uruk tem Nibur mas acima a esquerda tem uma cidade chamada Kish um pouco a norte de Kish havia um sítio há um sítio arqueológico quer dizer Kish é um nome antigo há um sítio arqueológico então falando do presente chamado Djemdet Nasser que é muito importante para essa história também apesar de não constar em uma mas de qualquer forma a gente está aqui no sul da Mesopotâmia é a região do desenvolvimento da S.G. Tumar é só para dar uma pequena colocada certa então começamos então com os meios pré-históricos de administração o primeiro objeto que a gente tem o primeiro tipo de objeto que a gente tem são as fichas a gente chama de fichas do mesmo jeito que a gente chama fichas de cassino de fichas na literatura em inglês você vai ter tokens como os tokens do cassino também essas fichas ou tokens eram então a versão mais elaborada daquela narrativa que a gente não consegue comprovar direito que a gente vê às vezes nos livros de história sobre o início da contagem que na pré-história o pastor para guardar o seu rebanho separava pedrinhas não é isso? para cada ovelha que entrava no redio ele pegava uma pedrinha e tinha um monte de pedrinhas que correspondiam ao número de ovelhas então essa é uma versão um pouco mais elaborada essa dá para comprovar aparentemente há de fato o Akkadu que ele menciona isso há de fato desde o oitavo milênio até esse momento que a gente está estudando uma coexistência de pedras de contagem e esse material específico que se desenvolve então na mesopotâmia de uma maneira muito boa não é porque mas desenvolve de uma maneira muito boa de modo consistente com os materiais disponíveis na mesopotâmia a mesopotâmia não é rica em rochas mas é muito rica em barro em argila e esses tokens dessas fichas são feitas de argila e cada uma delas tem fluido e elas podem ter formatos diferentes deveriam indicar então quantidades diferentes então em vez de contar as coisas com o mesmo tipo de ficha desenvolveu-se nesse período que vai então de 8 mil antes da nossa era até 4 mil 3 mil e 500 veja 3 mil e 200 até 3 mil a gente tem um desenvolvimento nesse tipo de material o final desse desenvolvimento já se sobrepõe ao momento que a gente tem a escrita de modo atuando de modo bastante funcional e a ideia é que moldando as fichas a gente pode primeiro ter formatos e tamanhos diferentes para indicar quantidades diferentes a ficha que vale 1 a ficha que vale 6 a ficha que vale 10 a ficha que vale 60 e em segundo lugar a gente pode usar fichas de formatos diferentes para contar coisas diferentes a ficha que conta ovelhas a ficha que conta canecas de vasilhas de cereal e assim por diante e mais ainda quando você usa as fichas para contar ovelhas elas podem ter um determinado valor quando você usa essas fichas para contar vasilhas de cereal elas podem ter outro valor então é um sistema bastante versátil assim você vai ver que isso daqui são variações apenas geométricas e no período posterior depois a gente passa para mais exemplos ainda próxima slide por favor vamos voltar vou ficar aqui eu não tenho outros slides num determinado momento do desenvolvimento você tem fichas com inscrições com pequenos desenhos com sinais com símbolos que aliás de cores em alguns casos viriam a ser a base dos sinais de alguns sinais da escrita coniforme e esses sinais provavelmente indicavam o tipo de coisa que estava sendo contada com aquelas fichas bom imagina o seguinte problema a gente como disse para vocês a gente não tem tudo bem estão juntos antes de se mandar o seguinte problema a gente não tem registro escrito de como essas fichas eram usadas é não tinha escrito ainda nesse momento então evidentemente nós não temos registro escrito de como elas eram usadas a gente entra obrigatoriamente num terreno em que não dá para escapar da especulação então a especulação tem que ser feita com algum método para a gente não para a gente não brisar muito mas tem que ser feita com algum método então o método é focar a atenção no seguinte como que isso era produzido como isso era usado como isso era armazenado e como isso era descartado as outras coisas a gente não pensa qual que é o significado mental disso qual que eram os significados culturais porque que detraído porque que se conferia a esfera isso não está entrando na minha na minha argumentação há uma outra linha de argumentação da arqueologia cognitiva muito interessante também que eu não posso ignorar mas a qual eu não vou abordar aqui que põe problemas da seguinte ordem que estruturas cognitivas são necessárias para que isso funcione que cérebro é necessário para que isso funcione mas eu não vou entrar nessa nessa seara poxa nessa apresentação então ok uso imagina que você conta muitas coisas ao longo do seu dia sua profissão envolve contar envolve controlar fluxos de mercadorias pessoas de animais entradas e saídas de objetos do templo do palácio de uma unidade doméstica de grande porte que produz alguma coisa também de uma área de degulha há vários contextos em que contagens são necessárias então você separa um grupo de fichas desse tipo então essa aqui é a contagem que corresponde a não sei o que separa um outro grupo de fichas a contagem que corresponde a um outro conjunto de objetos você precisa de repente enviar essas fichas para alguém numa remessa de ovelhas numa remessa de nem consigo imaginar de um determinado tipo de objeto você envia as fichas para dizer isso é o que a gente contou vê se chegou tudo isso leva a problemas de organização e problemas de autenticidade para pararmos por aí organização quando você tem um monte de fichas é fácil que elas se misturem então sacos de couro podem ter sido usados sacos de pano podem ter sido usados material orgânico se decompõe não sobreviveu então a gente não sabe se eles foram de fato usados caixinhas de argila caixinhas de algum outro tipo enfim tudo isso no terreno da especulação mas a gente tem um tipo de objeto que sobreviveu que está no próximo slide João por favor que são os envelopes as bolas as bula de argila que serviam então para empacotar um conjunto de fichas que correspondia a uma contagem você tem um conjunto de fichas você coloca eles numa bola de argila vou enviar minhas dez ovelhas para o João chega lá um mensageiro um pastor para as dez ovelhas e uma bula de argila contendo as dez fichas ou uma ficha correspondente a dez ovelhas que o João abre e vê é de fato o Carlos estava me mandando dez ovelhas isso resolve o problema da organização e resolve um pouco o problema da autenticidade mas mesmo assim é possível que a gente vê na literatura esse tipo de raciocínio é possível que ao longo do caminho o mensageiro na verdade enviei quinze ovelhas e ao longo do caminho ele separou cinco para uma outra finalidade e fez uma nova bula com apenas dez tokens e entrega dez para um lado dez ovelhas dez tokens tudo faz sentido mas saíram quinze aqui com uma outra bula de quinze e por isso tem uma outra técnica que é a do selo cilíndrico que funciona como uma espécie de assinatura isso aqui é uma reprodução para quem nunca viu um selo cilíndrico vou passar também para vocês isso aqui é uma reprodução do selo cilíndrico que eu trouxe comprei no museu de berlim é uma coisa que eles vendem na lojinha eles estão em um acervo bastante grande no antigo oriente próximo a ideia é passar então esse selo é rolar o selo sobre a argila rolar esse cilindro sobre a argila que tem um relevo negativo ele vai produzir um baixo relevo e ao rolar o objeto sobre a argila você produz uma imagem os selos cilíndricos são atestados em grande número e as imagens de selos cilíndricos em bulas e em tabletes depois são atestados também em grande número aparentemente cada emissor de correspondência tinha o seu selo cilíndrico então você vê pequeníssimas variações que deviam ser significativas para o olho treinado levando a gente a pensar que essas imagens funcionavam como uma assinatura então na próxima vez que eu enviar as minhas ovelhas para o João eu assino com o meu selo cilíndrico ele vê ah, essa imagem realmente é do Carlos e isso é uma garantia a mais no processo outro estágio interessante acho que a gente pode passar para o próximo também aqui o outro envelope olha o fragmentado como é o próximo o que eu tenho eu vou falar é de novo aos objetos dentro do envelope e aqui você vê já nesse não sei se os outros tinham a impressão das fichas sobre a superfície do envelope acho muito interessante isso eu pego o envelope coloca as fichas lá dentro isso gera um problema de como trancar a chave dentro da gaveta então tem que ter outros tokens porque eu já fechei os meus tokens lá dentro tem que ter outros para imprimir os formatos iguais na superfície aí você manda esse material quem ao longo de todo o transporte é possível fazer uma fiscalização e ver ah, esse subito está transportando dez ovelhas mesmo e até o momento que se chega no destinatário final a gente não sabe a gente não sabe como que as coisas eram feitas de fato isso que eu estou recortando para vocês é ligeiramente especulativo tem que fazer uma seleção dos raciocínios das linhas de argumentação mais comuns na literatura a partir dessas categorias produção uso armazenamento e descarte pois não eu não pesquei bem a coisa da gaveta que fecha dentro da gaveta ah, é então é como é que você tranca a chave da gaveta dentro da gaveta então para trancar a gaveta a chave que está fora como é que você imprime os tokens que você vai enviar para alguém na superfície do envelope onde eles têm que ser guardados então você tem que ter outros você tem um acervo outros então você guarda as suas dez fichas lá dentro aí lá do seu acervo de outras fichas sempre não tem dez na superfície pronto é isso cara, só desculpe interromper mas é só porque são coisas que depois não vão ser retomadas só para entender direito eu não entendo muito de argila talvez as pessoas não entendam essa bola era fechada eu colocava e ela fica ali fechada não dá mais para abrir ou seja, só quebrando só quebrando ah, perfeito tá, isso e esse selo cilíndrico eu suponho que para a pessoa verificar ela teria que ter um tablete para comparar o que está na bula é, nós supomos isso também ou ter recebido outros tabletes ou já ter conversado com a pessoa tem que ter uma chave de leitura para eu adotar tem que ter uma chave de leitura é, mas nós não temos a menor ideia como que era feita essa leitura assim, de um módulo genérico não tem isso tem essas bulas com a marcação externa sim mas tem tablete mesmo? mesmo marcação? tá, de repente era para comparar nesse momento ainda não tem tabletes nesse momento não existem tabletes existem só as fichas e as bolas tá também tem essas duas fichas iguais não é? não é? você deixa alguém que não ser igual em geral não em geral não eu imagino que o processo imagino que o processo seja as pessoas se conheciam pessoalmente e havia algum processo de reconhecimento do seu ou talvez em alguns casos como funciona hoje em alguns casos o fato de mostrar um documento assinado impõe culturalmente um respeito pelo documento eu vou aqui no café eu pego uma página em branco assino um documento e mostro para vocês olha, é fulano de tal que assinou não é? você não tem como verificar mas você sabe que eu faço parte de um não é? nós fazemos parte de um acordo comunitário em que é errado falsificar essas coisas não é? claro que eu sei falsificação a burla sempre existe não é? mas pode ser que alguns casos funcionasse dessa forma também eu chego com o material selado e o receptor diz bom, está selado deve ser verdadeiro não tem uma checagem absoluta pode ser pode não ser como eu disse estamos no terreno da a firma reconhecida a firma reconhecida em cartógrafo né? mas desculpe interromper só para só para esses detalhes técnicos para avançar perdão ok, tranquilo bom então passando para o próximo slide a gente tem mais alguma coisa ah, então aqui é alguns selos a imagem não dá para lá ah, esses daqui são um raio-x aqui é um scan desses com aparelho mais sofisticado a gente vê os tokens lá dentro da da tomografia da 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 desculpa, Carlos alguns permanecem fechados vários permanecem fechados os museus não querem quebrá-los porque isso danifica o o material então eles permanecem oi? acho que é esse ah, não viram é só uva aqui é caro desculpa então muitos permanecem fechados posteriormente os museus opotâmicos vão inventar a ideia do tablete colocado dentro de um envelope então o tablete é de argila nesse período ainda não tem tablete um envelope é de argila também e então você envia uma carta um documento administrativo dentro de um envelope normalmente na superfície do envelope você tem alguns dados daquele documento um documento, um contrato pode ter alguns nomes adicionais de testemunhas em cartas frequentemente você tem a cópia da carta escrita na superfície do envelope há vários problemas materiais difíceis de resolver por exemplo por que que ao fazer um envelope de argila pra guardar objetos de argila não mistura tudo e fica uma maçaroca que você não consegue separar segundo lugar como é que você faz um envelope de argila bonito pra um tablete como é que você corta a argila pra fazer isso não tem colegas tentando pensar nessas coisas tentando reconstituir toda a técnica da produção em escala de argila e da produção e da confecção da elaboração são problemas materiais muito difíceis de resolver e que tem sido abordados de um jeito experimentado bom essa é só parênteses passando adiante ah então alguns selos cilíndricos as imagens deles o próximo João por favor ah isso é interessante alguém a gente entra na no terreno dos tabletes numéricos o que que acontece a gente a gente não sabe como que esse passo se deu mas se fazia sentido enviar uma bola com uma impressão numérica na sua superfície né você tem a bola ela contém dez fichas um determinado tipo eu imprimo na superfície dela as dez fichas né se isso fazia sentido em algum momento alguém deve ter observado alguém ou alguém deve ter observado que se é só para enviar a impressão das dez fichas talvez não seja necessário ou melhor se a impressão das dez fichas já é comunicativa talvez não seja necessário enviar as fichas elas mesmas e é nesse momento que a gente tem esses primeiros objetos esses travesseirinhos de argila com impressões numéricas né cada impressão cada suco no no tablete corresponde então a impressão de uma daquelas fichas bom em um determinado momento você nem precisa imprimir as fichas mesmo você nem precisa ter mais as fichas se você tiver um um gaveto um estilos um cálamo com um formato adequado bem redondinho grossinho você consegue reproduzir o o formato que uma ficha produziria na sua impressão então você tem uma passagem evidentemente não documentada apenas evidenciada pelo registro arqueológico que bom não precisa mais enviar as fichas a gente pode enviar só um tablete com essa numeração em que língua isso era feita não se sabe pode ser em várias línguas aqui por enquanto a gente não consegue ter uma ligação entre escrita e uma determinada língua né são sinais que deveriam ser lidos em várias línguas em qualquer língua né a gente pode ler em português esses sinais então ainda não é o momento em que a gente liga uma escrita como forma de registro visual de uma língua falada bom vamos ver o que a gente tem próximo ah isso daqui também é muito interessante porque além de esses tabletes começam a conter sinais que fazem referências a coisa contada a gente vê esses sinais aqui de baixo então o primeiro sinal é uma cabeça o segundo sinal é um vasilhame né e os dois sinais juntos significam a cabeça comendo o que tem no vasilhame o que tem na vasilha né a cabeça comendo o que tem na vasilha né aparentemente é interpretada hoje né como um gasto um desembolso de ração que funcionava como pagamento pelo trabalho realizado nas grandes instituições as grandes instituições são basicamente o templo e o palácio e o buscaço as possibilidades domésticas do grande porte né essa vasilha deve ser a representação gráfica daquela vasilha né que na imagem colorida tá mais visível a imagem colorida vem do Visible Language é o segundo livro que eu mencionei as margens de preto e branco vem do contabilidade e a caca essas vasilhas são foram produzidas em massa né na na região de de Uru principalmente em Uru elas eram produzidas em grande quantidade e na verdade a gente tem um número aqui tipo 80% em volta de 80% dos vasos dentro desse período tem esse formato né essa bordinha caída né chanfrada e interessantemente todas elas tem aproximadamente o mesmo volume a mesma capacidade então a standardização não era só em termos de forma mas também em termos de tamanho e interessantemente os especialistas do assunto descobriram que essa capacidade correspondia a metade daquilo que era normalmente pago como ração como forma de trabalho então ela era muito conveniente para fazer o pagamento de ração essa coincidência essa consistência material que reforça um pouco essa interpretação do simbol que é o desembolso pelo pagamento do trabalho né pagamento através do alimento né do trabalho ok tranquilo desculpa você está em sumério tem algum som né então isso daí é essa cópia que eu fiz tem os sons tem os nomes dos sinais na verdade é melhor dizer tem os nomes dos sinais tem os sinais do sinal do sinal que são os nomes padronizados dos sinais dentro do estudo do sumério né se a gente levar o nosso ceticismo potencial ao extremo né a gente pode dizer que esses sinais num período bem retrocedido do tempo podiam ser lidos em qualquer língua não é uma não é uma marcação fonética né ela é um se você quiser um ideograma né no âmbito da cirilogia normalmente a gente fala logograma né ele é um logograma né ou se você quiser você diria mas é exatamente um sumerograma bom se você falar sumério escrever sumério ou estiver estudando sumério ele vira um sumerograma né mas ele pode ser lido em qualquer língua cabeça, comida e pagamento de oração seria como um ícone no computador como um ícone no computador nesse caso ele tem bem jeito de ícone mais simples né com os nossos algarismos indo-arábicos você lê em qualquer língua três você vai usar aqui na rússia não precisa ter ele não tem a asmação rana ele não tem mais nenhum rastro imagético ah não sim, sim, sim tem no sentido de Andan ele funciona como ele sim é isso bom ok então a emergência da escrita é o tema o tema o tema que eu acabei botando e que eu quero junto com outros autores né a escrita emerge né então não vou dizer que ela é inventada não vou dizer que ela é descoberta que ela é desenvolvida então a gente está dando um certo caráter ativo para a escrita é quase como se a escrita dissesse ah inventei homens e mulheres que podem escrever ah para fins de precisão né há indicações muito fortes então que a escrita a escrita aparentemente surgiu em quatro é surgiu em quatro contextos autonomamente na Mesopotâmia no Egito na China e na Mesonérica eu estou falando evidentemente só de Mesopotâmia há uma e ela é praticamente concomitante a escrita egípcia há uma tendência bastante forte na literatura em dizer que a escrita mesopotâmica é um pouco anterior a escrita egípcia mas é é praticamente contemporânea data do mesmo século a diferença é muito pequena e a gente está tratando de datas que a gente não pode avaliar com grandissíssima precisão tem sempre que levar em conta isso de qualquer forma ela surge então em Uruk cidade de Uruk as escavações arqueológicas então conduzidas em Uruk desde meados do século XIX Uruk foi um sítio ocupado por muito tempo né e então ele tem muitas muitos níveis de ocupação muitos níveis estratigráficos muitos estratos né e nesses níveis estratigráficos se encontra muitos momentos diferentes da história de Uruk nos níveis que a gente chama de Uruk tardio a gente tem vários várias fases de um templo que é o templo da deusa Inanna que é para onde ela queria levar os os poderes que ela supostamente então roubou do pai dela Nesse templo você tem várias fases de construção e reconstrução e reforma do templo isso o trabalho arqueológico descreve bastante bem na fase que a gente chama na fase arcaica que a gente chama 4A a épica da fase é dividida em subfases também é uma fase que a gente chama 4A a gente tem então o momento da história em que surge a escrita um esforço de datação que eu não sei reproduzir aqui coloca isso entre o ano 3400 e 3200 e há uma forte tendência dos autores eu estou lendo e trazendo para vocês jogam isso então para o século do ano 3200 como um momento em que a escrita a escrita emerge esse é um tipo de datação que tem uma arquitetura há um outro tipo de datação que é a datação pela paleografia então você vê estilos de não vou falar escrita ainda não tem escrita então estilos de registro gráfico diferentes os estilos que a gente chama de Uruc 4 e Uruc 3 coincide com a estratigrafia 4 era uma confusão isso são então o momento de passagem para o desenvolvimento de escrita estou entrando nesses detalhes porque depois vocês podem consultar alguma coisa vocês vão ver tudo isso referido é disso que a gente está falando há uma datação da estratigrafia arctônica então e a datação paleográfica na paleográfica a gente está aqui na passagem entre a fase 4 e a fase 3 mostra diferenças facilmente detectáveis e a gente pode tentar comentar o seguinte ok, mas será que a fase 4 então não pode ser chamada a fase de invenção da escrita? ou será que antes da fase 4 não existia talvez uma outra um outro precursor da escrita ainda que mais sedimentar talvez tenha sido registrado sobre objetos perecíveis, couro, madeira e por isso não foram registrados a gente entra num terreno em que é muito fácil produzir dezenas de perguntas que vão ficar sem respostas o que a gente tem são essas fases 4 e 3 e uma passagem notável da 4 para 3 uma complexificação bastante grande uma pergunta, Carlos a datação pela arquitetura ela coincide mais ou menos com a paleográfica? ela coincide mais ou menos com a paleográfica se você quiser uma discussão bastante densa sobre até que ponto ela coincide o livro do Glasner que estava nas leituras adicionais traz uma argumentação boa sobre isso que eu não sou capaz de reproduzir aqui mas digamos, para nós leigos estamos interessados a data de 3.200 3.200 está ótimo para o nosso uso mas é sempre bom mas todos vocês têm isso em mente saber que essas datas são objetos de são resultados de um certo esforço de pesquisa e que restam então também um pouco sempre, vamos dizer, não sei como qualificar colocar uma intensidade de dúvidas não é que dá para duvidar muito delas elas são precisas mas há uma certa discussão sobre os detalhes então a gente tem esse material que contém alguns sinais veja aqui de objetos que são contados eu sei que a projeção está muito ruim mas é a qualidade dos imagens discutidos infelizmente dá para completar com esses daqui você tem as contagens de objetos e os tipos de objetos contados já é um momento diferente tem tabletes com várias casinhas esses daqui de cima são etiquetas as etiquetas eram usadas para selar então, para fechar, para identificar às vezes para selar, às vezes para identificar cestos contendo as coisas contadas depósitos, armários você vê etiquetas que talvez tenham surpresas em fechos de portas no próximo slide eu acho que eu tenho mais etiquetas isso, exatamente elas são furadinhas aqui assim no eixo vertical e elas contêm às vezes a identificação de uma pessoa às vezes a identificação do objeto contado são selos, né? são selos de garantia e de... aquilo ali é um moar ou um cavalo? é, é um animal, eu não sei que animal é aquele ele parece de fato um cavalo mas não é um cavalo com certeza ele está mais para um bole talvez pela época não sei de ser mas já é uma representação é uma representação é uma representação bem, bem, bem fácil de reconhecer isso a gente vê na literatura a descrição dessa fase como fase pictórica é um detalhe técnico mais um detalhe técnico simples mas para quem é ignorante a... domínio de metalurgia situa-se quando... você falou que tem pouco material por isso usa muito argila tem poucas pedras, né? tudo é argila ou você tem algum outro material? metal você ainda não tem? você tem um pouco de metal sim tá mas o... o material realmente disponível em grande quantidade é argila você tem metal vindo do sul da Mesopotâmia né? da região onde... do outro lado do... do gulfo a gente tem os árabes hoje mas tem material metálico talvez vindo dali pedras preciosas com pedras vindas ali e metal vindo do Irã ah, né? do Elã né? de Irã aquele nome é pistanho as armas que se usavam eram armas do que? não sei dizer tá é não sei do que fazer bom a gente então qual que são as etiquetas próximo por favor mais etiquetas não aqui é só um tablet não é um tablet com sinais numéricos o interessante é que esses sinais nesse tablet não são mais eles não são desenhados com risco eles são aparentemente impressos com algum objeto que tinha o formato de uma de uma lâmina um objeto cumpridinho dá pra ver pela... a foto não dá pra ver muito bem mas isso é reportado na literatura como um desenho que é feito pela impressão consecutiva de um objeto alongado vamos ver o próximo ah então isso é importante vou ficar com isso daqui um pouco é pra falar do seguinte o que a gente tem até agora tão aparentemente a escrita sobre o suporte de argila é um passo em um processo de desenvolvimento no que depois ao final do processo a gente vai chamar de escrita né isso gera um problema pra gente então é e no processo todo né antes, meio, depois como que a gente pode chamar o que está sendo desenvolvido há uma tendência em pensar que o que está sendo desenvolvido são as técnicas de controle técnicas de administração e de contabilidade essas técnicas se expressaram naquilo que depois se desembocaria na escrita uma um reforço pra esse tipo de argumentação é que a grande maioria dos objetos que tem essa forma de registro gráfico né contém apenas registro contábil e administrativo com uma exceção há apenas um outro gênero de objetos apenas um outro gênero de registro que que é o o gênero necessário pra se estudar como se produz esse registro e que talvez fosse entregado na formação de novos escribas e na sistematização do uso desse novo registro isso daqui é uma lista de profissões eu não sei se a gente pode falar profissões uma lista de ocupações né uma lista de ocupações que é interpretada então na literatura como uma um esforço pra sistematizar o conjunto de sinais que devia estar se complexificando que devia estar crescendo e que precisava então ser entendido sistematizado e compartilhado de maneira com assim é inteligível a todo mundo entendesse as mesmas coisas quando visse um determinado sinal há outro tipo de material que eu não tenho reproduzido nos slides que é um material escolar que vem então são cópias de listas de objetos listas de ocupações listas de outras coisas também listas de cereais listas de animais que devem ter sido um esforço de treinamento de novos escritas e novos administradores então você tem um material que contém o registro daquele uso administrativo contábil e o material que contém o registro digamos o manual de utilização né daquela nova técnica as listas de sinais que a gente chama em algum momento listas léxicas né e o material vindo da preparação de novos escritas esse essa técnica se alastra né você tem um período sem nenhuma sem nenhum registro registro arqueológico esse tipo de material e depois subitamente você tem esse material como algo extremamente comum né o fato dela se alastrar deve indicar o que bom pode aqui de novo especular talvez tentando manter um pouco de controle sobre a especulação deve ter significado que essa técnica foi entendida como algo prático que essa técnica foi entendida como algo potente e talvez acima de tudo que essa técnica foi entendida como algo que possibilitava é a vinda a vinda né o estabelecimento a emergência de práticas administrativas e contábeis mais complexas e mais precisas né voltando para aquele esquema da alimentação circular entre o desenvolvimento da escrita né ou de formas mais complexas da região espiritual e formas mais complexas da administração bom então no próximo slide né que é absolutamente ilegível eu vou passar para o próximo então né vou trazer o Luiz eu não sabia como que isso ia ficar bom aqui está ótimo eu tenho também esses coloridos né a gente tem já um um tablete do próximo período é o RUC3 né em que há a ideia de frente e verso e de especialização da frente e do verso e em alguns desses documentos a gente conseguiu comprovar que os valores da frente são somados ou são sumarizados de alguma forma no verso e o verso traz as cinturas e traz então um certo total né e o que que são os valores da frente é pois é isso realmente é constrangedor nem sempre a gente sabe dizer a gente sabe contar atualmente dizer qual é o número e qual é a coisa contada mas o que que eles estavam contando né era o cereal na área de degulha era o cereal depositado no no armazém do palácio era o cereal desembolsado no pagamento de alguma coisa mas a gente não tem o contexto exato da utilização a gente sabe o que eles contavam eles sabiam o que estavam contando às vezes calculavam totais e assinavam pra pra dar algum tipo de autenticidade ou pelo menos pra saber reportar quem era o responsável por aquela operação né próximo slide então né queria mostrar pra vocês então a gente tem bom o que que a gente tem agora é possível contar isso isso não é muito difícil porque é só contar duas ovelhas são duas ovelhas lentamente né elas podem ser mais gordas mais magras mais jovens mais velhas enfim né são duas ovelhas isso é fácil de resolver embora tenha levado uns milhares já um problema novo surge quando você vai avaliar quantidades de coisas não contáveis uma pilha de cereal então a gente não conta a gente mede a gente mede capacidade mede peso é eu sei que os físicos chamam de massa né mas eu vou falar peso né mede peso a gente mede áreas né superfícies como lidar com essas coisas então no período 3 né a gente vê vários sistemas numéricos talvez eu pudesse ter colocado aqui sistemas metrológicos também né numéricos metrológicos que a gente chama então de artémicos John por favor próxima esses daqui são alguns dos sinais repertoriados nesses seis mil tabletes os seis mil tabletes contém aproximadamente mil e duzentos sinais diferentes desses mil e duzentos sinais diferentes sessenta deles se referem a valores numéricos e eles receberão os apelidos aqui ó N1 N2 N3 N4 pra ficar mais fácil de falar deles na literatura você não tem que desenhar cada sinal cada vez que né você falou alguma coisa deles o no próximo slide a gente tem os que a gente tem os outros sessenta trouxe todos pra saber que vocês vão ver todos né prestar atenção nas diminutas diferenças e a gente vai pro próximo slide onde a gente tem os sistemas que engraçado isso foi os sistemas de medidas agora né esses sistemas então são de contagem e de medidas né de contagem e de medidas esses sistemas aqui os dois primeiros que a gente chama S são sistemas sexagesimais talvez talvez esse é o momento em que você tem uma contagem ou o que é sempre tem que pegar isso com uma certa cautela que é mais ou menos sexagesimal né sexagesimal no sentido da trilha dos números da matemática que a gente falou ela se comporta de maneira mais ou menos sexagesimal você vê que os múltiplos vão de 1, 2, 10, 6, 10, 6, 10 é um sistema que alterna base 6 e base 10 tem um sistema S' tem um outro sistema um subsistema sexagesimal ele tem um sistema vice-sexagesimal onde você tem unidades que valem 120 né vou mostrar já já em alguns tablets como isso era usado no próximo slide né a gente tem o sistema G que é um sistema usado para medidas de área de superfície GAN2 é a palavra para campo e esse é um sistema então para contar unidades de área que isso é interessante para você né a gente conta unidades de área a gente conta quilômetros a gente conta centímetros quadrados então esse aqui é um sistema usado para contar unidades de área e o problema é como contar grandes quantidades de unidades de área então você tem um sistema onde há unidades que são relativamente grandes são múltiplos grandes da unidade de área básica né então pois não a pesquisa chegou a a consegue definir essa foi descoberto qual era essa medida diária é eu tenho para esse período eu não sei quais são as dúvidas que restam né para o período paleobabilônico a gente que é o meu período propriamente sim a gente tem uma tem aproximações bastante boas há um pouco de discussão por exemplo com relação à unidade básica de capacidade que é mais ou menos um litro nosso bom será que ela era sempre um litro então é uma discussão que talvez de uma região para outra ela se modificasse um pouco há evidências disso como leigo eu suponho que tenha que ser chegado a uma uma reconstrução precisa da medida em termos na arquitetura e na agricultura ou não medidas por exemplo de área de plantio ou de área de construção eu imagino que nesse ponto talvez seja é há uma aproximação para isso uma das chaves para fazer a reconstituição também da conversão da medida antiga dos nossos centímetros metros e quilômetros são os tijolos os tijolos eram fabricados de maneira padronizada tem lá textos antigos as medidas dos tijolos então um tijolo que tem medidas sei lá meio côvado por um terço de côvado por um sexto de côvado então a gente tem as medidas e a gente tem os tijolos e com isso dá para reconstituir então o que que valia quanto que valia um côvado para o babilônico então essa é uma das chaves mas há outras e infelizmente como essa também é uma área de muita especialidade eu não sei todos os detalhes da reconstituição essa é uma chave que a gente pode porque a gente tem os objetos muito mesmo tem problemas matemáticos que eram usados nas escolas de escribas ou talvez fizessem parte daqueles textos mais sofisticados os textos erudidos que mencionam de novo essas medidas que os tijolos eram padronizados e então você por que que eles precisavam ser padronizados? porque ao serem padronizados eles podiam prever quanta mão de obra era necessária para produzir um certo número de tijolos em determinado tempo a gente tem esses textos com esse tipo de problema no ambiente escolar mas eu posso dizer algumas até aí quem disse que eles usavam na prática bom a gente tem também textos equivalentes no ambiente empírico especialmente planejamento recentemente o pessoal topou bem com isso é pesquisa e planejamento de canais né mão de obra necessária para se abrir um canal você tem um texto uma televisão disso e depois o relatório do mestre de obras dizendo quanta mão de obra que a gente utilizou na produção do canal o que permite a gente estudar qual era o erro dessas previsões e como que a matemática aprendida nas escolas era posta em prática mas isso é posterior a gente está falando então de 1800 1900 antes da nossa época você falou que esses os sítios arqueológicos estão sendo explorados desde a meados do século 19 certo? quanto já é um tempo razoável é eu falei de Uruque né que Uruque é um sítio que recebe as primeiras escavações exatamente em meados de 19 49 52 portanto já lá se vão quase 200 anos continua surgindo muito material novo eu digo substancialmente novo que dá novas pistas ou seja ou você basicamente agora você tem quantidade de material estão emergindo é uma área de pesquisa ativa né estão os arqueólogos descobrindo trazendo coisa nova sim surge material novo sim é verdade e surge um pouco também né conhecimento novo sobre as dinâmicas de circulação de conhecimento de técnicas se tem possibilitado entender a Mesopotâmia não como uma unidade homogênea mas como um espaço muito vasto na verdade né geograficamente bastante vasto com diferenciações regionais isso permite obter mais conhecimento especialmente durante um período em que as guerras no Golfo nas guerras no Iraque não permitiam a escavação nos lugares centrais as equipes arqueológicas foram para as chamadas periferias permitiu bastante entender o quanto tem coisa interessante nesses outros sítios que permitem acessar as dinâmicas de circulação de conhecimento de produtos também de mercados de commodities na feiração a textos esses são os sistemas que eu vou mostrar já estamos chegando ao final né alguns exemplos de textos mais um slide por suas boas esse daí então é um exercício ah eu tenho um tablet escolar pensei que não tivesse isso é um tablet escolar um exercício de escrita os tabletes escolares né eram produzidos em vários formatos e tipos diferentes mas todos padronizados né e esse é o formato que a gente chama de lentilha né ele cabe na palma ou na mão eles são todos muito pequenininhos e contém às vezes uma cópia né de um de uma daquelas listas de sinais um trechinho das listas de sinais às vezes uma operação aritmética que faz parte então da formação escrita porque está um pouco fora de ordem independente de eles mas enfim pois não esse esse objeto ele seria um modelo a ser copiado ou ele foi um exercício não ele é um exercício ou seja tem errinhos aí pode ter pode não ter especialmente você pode ter pode não ter certo agora a gente vê nos tabletes escolares casos de uma escrita mais insegura ainda que está se formando né que não tem a mesma firmeza dos tabletes mais complexos que fez para o escrito mais experiente por exemplo no seu nível de especialização permite referência o garrancho da Coneiforme depois de vocês virem várias imagens de tabletes mais elaborados e de tabletes menos elaborados vão ver que não é nenhum grande feito isso essa não é a parte mais difícil pois não então o sistema de contabilidade eu queria mostrar então os tabletes com a contabilidade como que elas eram então primeiro para a gente tentar não sei se a gente vai conseguir fazer tudo aqui na primeira coluna você tem então os sinais para os produtos na segunda coluna alguns sinais numéricos e então tem isso com os tabletes memorizar cada símbolo à esquerda um produto olha o gincone do computador aqui a ampulheta é verdade é uma coincidência da esquerda mas tem os sinais se repetem na esquerda e na direita ampulheta justamente sim então quando ela representa um produto ela significa uma coisa ela representa uma quantidade ela significa outra então ela é um quando ela está deitadinha mas ela é uma cumbuca provavelmente de de não e aqui se diz o número 1 a orientação do sinal é relevante a orientação do sinal é relevante também faz parte do sinal agora a ampulheta não ela está igual mesmo exatamente então esse primeiro eu coloquei aqui embaixo a ampulheta vale 120 olha lá então ela está quase com os ângulos um pouco arrastados tem 120 depois tem outro sinal para 60 precisa dar 180 mais a bolinha que vale 10 190 e mais aqueles 6 lancões virados de lado que valem uma unidade cada um 196 então essa é uma anotação no sistema bissexagesimal aqui você tem um outro tablet com contáveis também 120 em cima e 30 com 120 em cima é aquela vasilha de cereal e na de baixo você tem um jarro de cerveja você tem 30 unidades 30 jarros de cerveja e a assinatura do do sujeito responsável no próximo slide nós temos várias casinhas o primeiro são dois tabletes diferentes aqui na coluna da esquerda casinhas com quantidades de vários cereais diferentes quantidades variando de 1 a 10 e na casinha da direita aqui talvez tablet esse é a palpa de tablet tablet nem tablet nem ficar talvez essa esse verso né o verso né tenha um total que o pessoal reconstitui fazendo uma conta aí né pra poder a conta é feita mas você sabia que era essa conta bom a gente não sabia que era essa conta né a pergunta é que conta aqui torna essas quantidades coerentes umas com as outras então por alguma razão né alguém teria somado os valores da primeira face multiplicado esses valores por 5 e obtido os valores da segunda face mas não bate tudo né então é uma tentativa de reconstrução e às vezes é só isso que a gente pode fazer mesmo ah mas por que multiplicar por 5 ah não sei né ninguém não tem como explicar isso né de qualquer forma a coerência aritmética pode depois levar a uma busca do significado desse símbolo o que que ele quer dizer que coeficiente era esse era um coeficiente da prática talvez fosse um coeficiente da prática ou alguma coisa num outro período um período que eu estudo 1.200 anos depois então é mais né 1.400 anos depois você vê listas de coeficientes coeficientes usados na prática pra converter capacidades pra converter número de pessoas em quantidade de trabalho quantidade de terra quantidade de terra que elas podem transportar quantidade de tijolos que elas podem produzir em um dia né alguns coeficientes usados pra cálculo de superfícies conforme as geométricas bem definidas pode ser um coeficiente mas no fundo a gente não sabe né próximo slide por favor são só mais exemplos né dessas coisas aqueles exemplos da esquerda são cálculos de áreas não sei se a gente tem isso tem mais um aqui dá pra ver bem esse? não dá né não dá pra ver um pouco que bem né ele é um tabulete interessante né ele ele registra uma transação bastante grande de grão e as entradas na face da frente no verso são adicionadas na face de trás esse primeiro quadradinho que era um retângulo destacando uma área né ele tem o formato de um sinal que é que lembra o sol né com oito raios saindo dele e que é interpretado com um período de oito anos então tem oito casinhas da face da frente no universo e no reverso uma indicação de oito anos com o total o que já é interessante já é possível pra gente pensar um monte de coisas né e fazer um monte de perguntas oito anos do que e são valores tão grandes né talvez sejam oito anos de desembolso de cereal de uma certa unidade produtiva outra vez oito anos de produção mesmo do cereal eu acho essa dele ok não sei se eu tenho mais uma slide tem mais dois só né esses daqui são mais visíveis eles tem a mesma ideia é outro tablet mas tem a mesma ideia você tem valores na frente que são somados no verso e um último slide João também com a mesma ideia né e esse é o momento em que eu vou parar aqui a história né pra que a gente tenha a oportunidade de se ver outras vezes que é continuar claro só quero dizer então que é né antes de terminar e fazer duas ou três observações sobre isso tudo um do me disse esse material começa a ser resumado do sítio de Brook em meados do século XIX mas o grosso mesmo desses tabletes é resumado na década de 20 do 20 do século XX 25 28 com as escavações alemãs e aí quando a gente mantém os contextos de de cada uma dessas operações foi realizada a gente não sabe em cada caso dizer o que que significa cada um desses números e às vezes a gente não sabe nem dizer o que que significa o total e pra falar da idade e muitos comentários a gente nem consegue fazer com que o total seja coerente com o que tá na primeira na primeira página na primeira face o que se tem falado bastante na literatura é que é talvez se a gente não deva focar tanto nossa atenção e a nossa vontade e entender cada tablet individualmente mas entender o conjunto deles como um sistema de administração um sistema de controle né que tinha então um significado durante o seu uso né pras pessoas que estavam envolvidas ele ainda não é um registro de escrita pensando em utilizadores futuros pensando num receptor futuro que leria então o texto né e a partir dessa leitura saberia do que se trata e em que contexto né o texto foi produzido né esses tablates ainda não permitem a gente reproduzir ou acessar o contexto na integralidade mas permite a gente dizer o seguinte próximo estágio do desenvolvimento aí realmente né a gente vai ter textos a gente vai ter caracterizações fonéticas dos sinais não só ideogrânicas né a gente vai entrar no uniforme né nesse momento nesse momento o material ainda não é claramente dependente de uma língua mas tudo leva né a crer que então ele foi já desenvolvido dentro do Sumério a gente está realmente na fronteira do desenvolvimento e é somente no estágio posterior que a gente vai conseguir ler textos individuais e a gente vai ver outros gêneros textuais surgindo né e é somente no estágio muito posterior que a gente vai ver por exemplo cartas né começando a a ser trocadas esse sistema aparentemente né está na fronteira daquilo que a gente poderia considerar uma escrita né daquilo que a gente poderia considerar de um modo mais restrito como um instrumento de controle um instrumento do contador é uma ferramenta do contador ela não é usada sistematicamente registrada para falar mas não é usada para criar textos literários ou para a correspondência ou para qualquer outro tipo de relato então é um momento de fronteira que que está quase lá né naquilo que eu considero aqui na formulação da escrita e muito coerente com as necessidades administrativas de uma cidade de grande porte onde o controle de quantidades de frutos era extremamente fundamental para a sobrevivência da cidade bom estou começando a me repetir então eu vou parar por aqui agradecendo a atenção de vocês e claro a disposição para a gente continuar o papo bom obrigado Carlos para o nosso núcleo aqui de matemática e de ciência muito rico uma exposição dessa um prazer um assunto que ninguém conhece acho que tão bem quanto você no Brasil né e então na medida do seu tempo disponível e a gente vai encontrar vários sete tempos ótimo sim eu tenho uma dúvida não sei se está relacionado aqui com o disco de Festos que é lá na cidade sim e foi descoberto ele também correlaciona conselhos escritas e eu entendi também acho que o que eu aprendi tem uma expressão definida isso tem alguma relação que vem dessa época? não que eu saiba o problema da transmissão entre o antigo Oriente Próximo e a Grécia da Caica me parece que é bem espinhoso né eu sinceramente não estou capacitado para falar nada que seja razoável minimamente consistente em relação a isso a gente aceita bastante o espinhoso e que nem toda a existência é necessariamente uma transmissão né uma das resenhas do do qualquer uma das resenhas do Austen do Martin West falando de transmissão quer dizer assim poxa, mas ele disse que tem um leão num texto mesopotâmico que ruge e um leão em Homero que ruge isso indica uma transmissão caramba leão ruge em toda parte né não significa necessariamente que estejam falando da mesma coisa e mas infelizmente não né não consigo só que só para contextualizar esse é um livro chamado The East Face of Helicon né essa é a parte oriental é é é é é do monte helicondes seria algo assim sim e em que esse grande erudito inglês chamado West tentam encontrar nas narrativas míticas uma origem oriental para várias temas da mitologia grega e ele é muito criticado e ele é muito criticado porque ele faz associações comunais sendo ligadas com a contextualização exatamente é é é é o transporte né de mercadorias de ovelhas que sejam é para outros lugares existe algum registro em algum outro lugar eles não entendiam esses tabletes isso é existe ou não existia só em Uruk tem em outros lugares nesse momento a gente tem principalmente em Uruk e em um sítio no território que corresponde hoje a Irã e em um terceiro sítio ao norte da cidade de Kish o sítio de Djemdet Nasser é mas depois nos momentos seguintes esse material se torna comum em grande parte do território então a partir do do ano 3.000 né você tem esse material já bastante distribuível né ele se distribui a partir desse núcleo do sul que vai depois se identificar com o núcleo sumério ele se distribui a partir daí então e seguia com é com alguma anotações sei lá de registro isso precisaria ser confirmado e retornado? isso precisaria ser confirmado e retornado no mesmo esquema mas de novo nessa época a gente não sabe o quanto que isso precisava e como precisava ser retornado então veja como é arriscado o padrão de comparação que eu tenho é um padrão de 1500 quase 1500 anos depois ok é a mesma região ok é uma cultura que compartilha basicamente o mesmo panteão divino tem o panteão divino tem o mesmo panteão né uma cultura que compartilha digamos a mesma tradição mítica a mesma tradição de escrita mas são 1500 anos depois então e nesse momento 1500 anos depois na correspondência dos administradores que é muito rica a gente vê esse tipo de cobrança então como que a gente vê isso o administrador escreve uma carta pro seu colega em outra cidade dizendo recebi o seu tablete escutei o seu tablete os tabletes eram lidos não necessariamente em voz alta como mensageiro escutei o seu tablete nele você diz tal coisa como se ele pusesse aspas a coisa que o sujeito tinha dito então com relação a isso eu fiz isso aquilo e não sei o que mais né e as vezes são muito expressivos os trabalhadores os administradores eles dizem eu não sei né porque isso é um material de uma aluna que eu estou estudando ali está fator que eu entendi em Gerhardmer no mesmo lugar que ele tem os textos matemáticos que eu circulei em alguns casos os administradores dizem é mas aquela cevada que você estava me bevendo você não me mandou ainda né você quer que o pessoal do palácio fale mal de mim você quer me prejudicar porque que você está fazendo isso o que que eu fiz pra você né então são muito expressivos e a gente sabe que então